Música Olá gatas, tudo bom com vocês meus amores? No vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha que vocês me pediram muito Eu mostrei esses batons há uns dois favoritos atrás, se eu não me engano E eu falei pra vocês que eles tinham sido os meus batons preferidos Inclusive voltou nos favoritos do mês passado também Porque realmente eu gostei muito mesmo desses batons Que são os batons líquidos da loja Mais Vaidosa É uma loja online, eu não conhecia a loja e vocês me indicaram E eu fui lá comprar os batons pra testar E como eu tinha falado pra vocês que eu tinha gostado muito E eu perguntei se vocês queriam resenha Vocês pediram muito pra eu fazer resenha desses batons Eu sei que esses batons não são novos, não são novidade Muita gente já conhece esses batons, mas é novidade pra mim Então eu espero muito que vocês gostem da minha opinião pessoal sobre esses batons Hoje eu vou adiantar pra vocês que eu fiquei apaixonada Uma das coisas que mais me chamou atenção nesses batons Realmente foi a pigmentação deles Eles são muito pigmentados Eu comprei esses batons na loja online da Mais Vaidosa, claro E eu paguei por esses batons o valor de R$12,90 se eu não me engano Mas o valor regular deles tá com R$14,90 se eu não me engano Mas eu vou deixar o valor certinho aqui na tela pra vocês terem uma noção Foi um super investimento Porque os batons são muito baratinhos E são muito pigmentados, uma ótima qualidade Eu gostei de verdade desses batons Ainda quero comprar outros batons Eu vou fazer resenha de 6 cores Mas eles tem muito mais cores do que isso E eu quero muito comprar outras cores Porque realmente gostei muito desses batons Antes de começar a resenha Eu vou te pedir pra você dar aquele joinha Eu vou pedir pra você dar aquele joinha Porque isso ajuda muito na divulgação do canal Vocês não tem noção Quanto vocês me ajudam só clicando no joinha aqui embaixo Se inscreve também no canal Pra o nosso canal crescer a cada dia mais Pra você ficar por dentro de todas as próximas novidades que eu postar aqui no YouTube Ah, e quando você se inscrever Não se esquece de ativar as notificações Porque toda vez que eu postar um vídeo aqui Você vai receber uma notificação em tempo real E você vai poder assistir na mesma hora o vídeo que eu postar Tá bom, gatas? Outro recadinho Hoje eu tô cheia de recado Não se esquece de ir lá no Instagram E ir lá no Facebook Nessa foto aqui E deixar o seu comentário sobre sugestões de vídeos Pra maratona de um ano do bloguinho Dia 11 começa a nossa maratona É no próximo domingo Então você só tem essa semana pra deixar a sua sugestão de vídeo Pra acontecer aqui na nossa maratona de um ano de bloguinho Ok? Então vamos começar com a resenha? Vem comigo! Então, gatas, a primeira cor que a gente vai falar É a cor Éxtase Que eu confesso pra vocês que é uma das minhas preferidas Porque ele é aquele nude acinzentado Que tá super na moda Com um fundo mais lilásinho Mas ele é mais pro cinza do que pro lilás Então ele é uma cor com muita personalidade, né? Mas eu adorei essa cor Achei super simples de aplicar O que mais me chama atenção nesses batons Em todos eles É como eles são pigmentados, sabe? Com uma camada só Você consegue uma cobertura perfeita Até mesmo esse batom aqui Que é o mais claro de todos Que eu tenho, no caso Ele não fica manchado É super simples de aplicar Então eu adorei de verdade essa cor Então eu vou fazer as comparações com vocês Eu vou aplicar aqui o Éxtase Muito pigmentado, gatas Muito Agora eu vou aplicar o Lilali Dos batons líquidos da Candy Siberenice Que ele é bem mais rosado Bem mais lilás mesmo É bem diferente Como vocês podem ver Agora eu vou aplicar o Marshmallow da Dylos Que é mais lilás ainda E o Luanda Dos batons líquidos Pausa pra Feminices Que na minha opinião Foi o que mais se aproximou Mas mesmo assim O Éxtase Ele é mais lilás Do que o Luanda O Luanda Ele é bem cinza mesmo Então gatas Essa próxima cor aqui É a cor Carinho Que eu também amo Eu acho ela super linda Só que eu acho ela um pouquinho Mais chatinha de aplicar Quando você aplicar o batom Você não pode selar os lábios Assim como a gente tem costume de fazer Enquanto o batom Não estiver totalmente seco Ele vai sair aqui Do centro dos lábios Na aplicação vocês vão ver Então aqui no centro dos lábios Ele vai ficar mais claro Do que na borda Então você tem que aplicar o batom Esperar ele secar totalmente Pra depois você movimentar os lábios Normalmente, tá? Então essa cor aqui Eu achei um pouquinho chatinha de passar Mas a cor consegue ficar uniforme E seca muito rápido Eu achei que essa cor aqui Ela seca mais rápido Do que as outras Assim Então é isso Então nós vamos às comparações Essa cor aqui também é um nude Acinzentado Com fundo mais roxinho Ele é um pouquinho mais escuro Que a cor Éxtase Eu vou até fazer a comparação Das duas cores aqui pra vocês E é uma cor extremamente linda Que tá super na moda, né? Essa cor aqui é muito linda Essa aqui é a Carinho Que a gente acabou de aplicar Essa aqui é a Éxtase Também da Mais Vaidosa Podem ver que é um tom Sobretom mesmo, né? Aí aqui eu vou aplicar O Mascavo da Dylos Só que o Mascavo da Dylos Ele é bem mais escuro E agora eu vou aplicar o Brigitte Dos batons líquidos Da Catherine Hill Que na verdade Foi o que eu achei mais parecido Não é idêntico Mas lembra bastante Essa primeira cor aqui É a cor Carinho E essa aqui é Brigitte Então fica aí as minhas comparações Gatas, esqueci de fazer Uma comparação pra vocês Super importante Que eu sei Eu já vi nas redes sociais Que vocês têm um pouquinho de dúvida Esse aqui é o Carinho E esse aqui é o Hermione Dos batons líquidos Pausa pra Feministas Vocês podem ver Que eles são bem semelhantes Sim, só que o Carinho Ele é um pouco mais claro Que o Hermione O Hermione Ele tem um fundo mais marrom E o Carinho não O Carinho Ele tem um fundo bem lilás Mesmo um lilás bem frio Então fica aí As comparações pra vocês Esse é o Hermione E esse é o Carinho Ok? E essa próxima cor Super linda aqui É a cor Vaidade Ele é um rosa meio malva Com um fundo mais roxinho E eu achei super linda Essa cor Também tem um fundo mais frio Eu achei ele super lindo Muito simples de aplicar Gatas Eu acho que esse aqui Foi um dos mais fáceis de aplicar Eu fico impressionada O que mais me impressiona Com esses batons É a pigmentação É incrível como eles são pigmentados Você não precisa ficar Passando mil camadas Pra chegar nesse tom final Eu acho muito legal Isso nesses batons E essa cor aqui Também é uma cor super linda Que eu amei Agora nós vamos As comparações Vou clicar aqui Logo do lado Eu vou aplicar O Luna Dos batons líquidos Pausa pra feministas Gatas Eu não achei muitos batons Parecidos com ele Assim, eu acho que Nenhum vai ficar idêntico Mas eu achei o Luna O que mais se aproximou Do tom Só que o Luna Ele é mais lilás Como vocês podem ver Eu vou aplicar O Lia Dos batons líquidos Da Bruna Tavares Da linha Bruna Tavares Que é bem mais rosinha E por último O Nude Rosado Da Ricoste Como vocês podem ver O que mais se aproximou Foi o Luna Do Pausa pra Feministas Mas mesmo assim É um pouco diferente Foi o que mais se aproximou Na minha opinião Gatas E essa próxima cor aqui É a cor Apego Que é um rosa Muito lindo Com fundo mais coral Eu achei a cor Muito fofinha Muito diferente E ele também É um daqueles que secam Super rápido assim Mas uma camada É suficiente Pra deixar a cor bem uniforme Eu gostei bastante É o que eu sempre falo Pra vocês Batom líquido O ideal é você aplicar Uma camada só Porque quanto mais fina A camada for Mais tempo Ele vai durar nos seus lábios Esse aqui não craquela Eu gostei bastante Dessa cor E achei pouquíssimas comparações Porque eu não tenho nenhum batom Que se compare assim Na cor exatamente Nesse batom Então eu trouxe duas cores Assim só pra vocês Terem uma noção De como ele é diferente Vou aplicar ele aqui Agora eu vou aplicar O batom líquido mate Da NYX também Essa cor aqui É a cor São Paulo Que no caso Essa cor aqui da NYX Ele é bem mais forte Bem mais escuro Como vocês podem ver E vou aplicar também O batom Diana Dos batons líquidos Da Caterine Hill Que na verdade O Diana Ele se aproxima Sim Mas o Diana Ele tem um fundo Totalmente coral Ele não tem nada de rosado Como a cor Apego Da mais vaidosa Tem Então fica aqui As minhas comparações E essa próxima cor aqui É o meu chandazinho Da coleção Que até entrou Como um dos meus batons Favoritos do mês de agosto Que é a cor Ciumes É uma cor muito linda Ele é um marrom Bem clarinho Com fundo mais pêssego E é muito 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 lindo Também é muito simples De aplicar Eu amo essa cor Eu vou fazer aqui As comparações Pra vocês também Que eu achei pouquíssimas Comparações Mas eu vou mostrar pra vocês Essa cor é Ciumes Essa aqui É a cor Cicione Da Dylos É diferente Mas eu quero mostrar pra vocês Porque vocês terem uma noção Olha como é diferente A cor Ciumes É bem mais escura Agora eu vou aplicar O Floresta Encantada De batons líquidos Batons líquidos Pra Feministas Pra Feministas da linha Era uma vez Então essas são as comparações E essa próxima cor aqui É a cor Luxury Sempre que eu uso essa cor Vocês sempre perguntam Essa cor super linda Ele é um rosa Bem fechadão De verdade Eu amo essa cor Acho ela super linda Eu sou apaixonada Por batom rosa Então eu sou suspeita Pra falar Mas essa cor é muito linda Porque ela é muito lisinha Nos lábios Você não sente Que você tá de batom Muito, muito pigmentada Essa cor E realmente é uma cor Muito linda Que eu gosto muito E seca também Muito rápido Não transfere Como todas as outras cores Depois de seca As outras cores também Não transferem Então eu amo essa cor Eu vou aplicar Essa aqui Foi a que eu achei Mais comparações Assim próximas Não idênticas Mas próximas Essa é a cor Luxury Agora eu vou aplicar A cor Madonna Que é uma das cores Que eu mais amo Dos batons líquidos Da Caterine Hill Que é um rosa Muito lindo E eu achei ele Bem parecido Praticamente idêntico Eu só acho que Essa cor Madonna É um tiquinho mais clara O gás é idêntico Essa cor é muito parecida Muito parecida mesmo, né? Agora eu vou aplicar O Rosadilly Dos batons líquidos Da Quince Berenice Ele é um pouquinho Mais escuro O Rosadilly Vou aplicar agora O Púrpura Maravilhoso Dos batons líquidos Matte Fix Da Eudora Vou fazer aqui em cima O swatch Vocês podem ver Ele é mais escuro Por último agora Eu vou aplicar O batom Carol Dos batons líquidos Bruna Tavares Que é um batom que eu amo Também É um rosa muito lindo Só pra vocês terem Uma noção Como vocês podem ver A gente encontra Várias cores Bem parecidas a ele Mas o mais próximo Que eu acho É o Carol De batons Bruna Tavares Então é isso aí Então é isso gatas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa resenha Essas foram as seis cores Que eu tenho E claro que eu vou Comprar as outras Porque eu fiquei Muito apaixonada Por esses batons O custo-benefício É maravilhoso E as cores São muito lindas Então é isso Se você gostou da resenha Não se esqueça De clicar no joinha Se inscrever no canal Me seguir nas redes sociais Também Porque é por lá Que eu faço Toda a divulgação Do canal e do blog Então é isso Um super beijo Pra vocês E até a próxima Tchau Gatas Gatas Essa cor aqui Eu voltei pra falar Pra vocês Sobre essa cor particularmente Eu acabei de comer De tomar café E o batom Continua aqui no lugar Não saiu nem um pouquinho Vocês podem ver de perto Não saiu nada Então Tô apegada aqui Nessa cor Tchau